Sabe como é que acontece o negócio assim? Beleza, eu já tinha um pouco mais de cuidado, assim, né? Daí, beleza, eu com 19 anos, daí conheci uma outra menina, e essa menina é a mãe da minha filha, da Fernanda, e eu tinha lá meus de 20 para 21, assim, uma pegada assim. A menina falou, a menina nem sabia, né? Um dia eu peguei na barriga dela e falei assim, você tá meio gordinha, né? Você tá meio gordinha? Eu nem sabia também, né? Não sei, menina muito magrinha, falei, você tá gordinha? Tá, pegou, foi no médico, tava grávida. Falei, tá, pô, eu nunca fui, como eu falei, eu nunca fui um cara milherengo, eu sempre gostei de ficar em casa, estudar guitarra, e estudar guitarra, eu gostava muito de estudar guitarra, daí no final de semana eu queria estudar guitarra, meu, era guitarra, sempre guitarra, daí eu falei, meu Deus do céu, mas eu, quando eu já tinha 21, eu falei, eu não tinha grana também, não tinha grana, não tinha nada. Daí eu falei, puta, mas eu queria muito ter uma menina, meu sonho sempre foi, desde novo, eu falei assim, eu queria ter uma menina, não sei porquê, eu sempre quis ter uma menina, por isso que tem aqui Fernanda escrito no meu braço, que é o nome da minha filha. Meu, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, daí, graças a Deus, veio realmente a Fernanda, foi uma alegria muito grande na minha vida. O relacionamento não foi muito bom, mas a minha filha foi muito bom. Daí, beleza, bicho, minha grana que eu dava aula, já comprava fralda pra caramba. Eu lembro que fui no mercado comprar fralda, meu, era tipo 10 contas a fralda que ela usava, e tava uma promoção lá por 4 pila. Falei, nossa, velho, fui lá, fiz um carrinho lá com 50 fraldas, cheguei no caixa, ela falou assim, ah, só pode 5 pacotes. Falei, você tá de brincadeira, né? Eu falei pra moça, qual a diferença de eu passar 50 agora, e eu entrar no mercado 20 vezes? Ela falou assim, é, então pode passar 5. Nossa, bicho, eu fiz, meu. É, nóia, né? Novo. Falei assim, ah, beleza. Passei 5, deixei no carro, voltei, peguei mais 5, até fechar todo o meu dinheiro que eu tinha em fralda. Falei, então, beleza. Cheguei lá, comprei as fraldas pra mim, assim, minha filha. E eu sempre ali, né? Sempre fui um bom pai, assim, eu acredito que ela não tem muito o que reclamar de mim, assim, eu sempre fui um cara, assim, que, às vezes eu não tava junto com a mãe dela, mas eu tava sempre ali, assim, né? Mas foi uma fase ali, perrengue, né? Eu com filha, sem grana. Quando minha filha nasceu, daí eu pensei, nossa, agora eu não posso ficar gastando com besteira. Não posso ficar muito ajudando meu pai, nem minha mãe ali, eu vou ter que segurar minha grana, porque agora eu tenho uma filha, né? Então, tem despesa, escolinha, daí eu comecei a dar aula, dar aula, e firme ali. Nesta época, apareceu pra mim o YouTube, na real, ali que começou as coisas do YouTube pra mim. A minha filha nasceu no ano de 2000, certo? Então, ali, tava ruim, mas eu comecei a, a ter que mexer mais. De repente, deixa eu contar ali, a minha entrada no YouTube. Eu sempre fui muito amigo do Ozielzinho, certo? Bicho, desde quando começou o lance de internet, assim, a gente é amigo, e até hoje, a gente se fala, tudo mais. Ele é uma pessoa que, que mora no meu coração, assim, né? Apesar de ser fraguês, mas mora no meu coração. Brincadeira, eu gosto muito dele mesmo, assim. Além de ser um exímio guitarrista, é uma pessoa, assim, fantástica, né? Ozielzinho, beijo pra você, seu vagabundo. Meu, de repente, esse mala desse Ozielzinho, me posta um vídeo na internet. Falei, porra, velho, vídeo na internet? Fala, desgraça. Como é que é esse negócio? Olhei, assim, YouTube. Cheguei pro meu pai, falou assim, o Oziel colocou um vídeo, ali, tocando. Falei, eu preciso fazer um vídeo tocando também, né? Eu acho que o maldito colocou o Farby Anderson também. Eu acredito que foi, Farby Anderson. Falei, o cara tá tocando mal, me sentindo lá. Farby Anderson. Eu vou gravar também, né? Fui lá, tirei a música. Farby Anderson, pá, 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 pá. E eu peguei, fiquei o dia inteiro gravando. Eu não sabia ali, mas eu tinha manha de já colocar o áudio bom dentro de uma câmera. Eu mexia muito com o equipamento. Postei o vídeo, assim, só pra postar. Na verdade, o único que tinha assistido era meu pai, né? Falei, ó, pai, é um vídeo que eu fiz aqui, ó. Pô, parecia uma obra-prima. Meu pai olhou o vídeo, assim, pô, legal. Meu pai não entendia muito de edição de imagem, essas coisas. Pô, bacana, bacana. Curtia, assim, daí ele ficava lá assistindo o vídeo, porque era legal, né? Porra, meu pai ali, naquele começo, se ferrando com Ingman, mas ele disse, né? Pô, era difícil. E eu já tinha, chego no nível de conseguir tirar essas músicas, foi muito legal pra ele assistir, assim, daí ele ficava lá assistindo. De repente, começou a pintar uns comentários. Gringo. Oh, amazing. Oh, the guitar player is very, very nice. Meu pai falou, porra, tem uns gringos comentando, olha que legal, e meu pai começava a responder, os gringos, daí os caras começavam a conversar com meu pai, meu pai se passava por mim, assim, né? Oh, thank you, thank you so much. E, e a galera, ali, pensando que era eu, né? Mas, na verdade, era o meu pai, e meu pai começou ali, pixo, era um monte de comentário nos vídeos, e daí eu comecei a me empolgar, falei assim, nossa, vou gravar outro, vou gravar um Satriani. Nessa época, em 2006, foi o ano que o YouTube começou, assim, não tinha esse negócio de YouTuber, não tinha esses vloggers, sei lá, esses caras falando de qualquer coisa, assim, na internet, tem coisas boas, tem coisas ruins, todo mundo sabe disso, né? Mas era eu, o Oziel e o Gato Pingado ali no YouTube, ali, fomos os primeiros. Ali, o Whindersson Nunes não era nem nascido, eu acho, quando tava eu e o Ozielzinho, já pau aqui no YouTube, tá certo que a gente não tem o mesmo número de inscritos, nem também nem o dinheiro, mas tudo bem. Meu, comecei a postar, daí a galera começou a lida, e meu pai agradecendo, e comentando, meu pai ali, putz, ele fala, pô, tem que postar vídeo lá, pô, vamos ali, daí, daí, consecutivamente, as coisas foram melhorando no quesito aulas, porque a grande maioria era gringo, mas tinha uma minoria que era a galera aqui do Brasil, então, daí a galera começava a me procurar, pô, eu vi teu vídeo no YouTube, como é que funcionam as aulas? A minha aula não tinha subido o seu valor, só porque tava aparecendo no YouTube, mas eu falei, pô, a aula, aqui, tem aula demonstrativa? Eu falei, mas não tem mais, não tem mais aula demonstrativa, se você quiser me ver tocar, você pode me ver tocar aqui, nessa plataforma, chamado YouTube, você me ver tocar, se você gostar, você já vem e faz aula comigo, o cara, porra, não, eu já vi lá no YouTube, então, o que você quer aula demonstrativa, seu lindo? Por que você quer? Me encher o saco? Daí o cara, não, não, já vou pra fechar mesmo, eu falei, então, tal dia, tal hora, fechava aluno, dinheirinho, pá, ou eu vi teu vídeo no YouTube, pá, aula, pá, não sei o que, nossa, a minha agenda de 15 alunos começou a ir pra 50 alunos, falei, nossa senhora, falei, tá aí a pegada, puta, daí eu começava ali, a fazer free lessons, né, aulas grátis, porque daí a galera pegava uma aulinha ali, e queria saber a continuação, daí vinha fazer aula comigo, pô, daí começou ali, a entrar uma grana, a hora que começou a entrar uma grana, é, eu comecei a investir, né, tinha minha filha, tinha já uma série de compromissos ali, mas ainda sobrava, é, daí eu comecei a comprar guitarra, comecei a comprar guitarra, é um investimento, guitarra é um investimento, certo, então, às vezes, vale mais a pena você comprar uma guitarra, do que às vezes você querer investir num carro melhor, porque a guitarra ela valoriza, o carro desvaloriza, certo, é claro, às vezes é a, você precisa muito ter um carro, então você vai ter o carro, né, mas, se você quer investir o dinheiro, acho que instrumento é uma boa sacada, sabendo comprar bem, eu acho que vale a pena, sempre que comprar uma guitarra, era uma alegria, né, e como eu falei, né, eu pensava também como um investimento, falei, pô, ao invés de eu guardar a grana no banco, compro uma guitarra, mas compro bem a guitarra, né, e futuramente posso vender, daí já ganho uma graninha, é melhor que tá no banco, beleza, foram aparecendo excelentes negócios, eu nunca fiz um negócio assim, puta, ah, tem dinheiro, eu vou pagar de qualquer jeito, não, porque o dinheiro era muito suado, pra ganhar, então, né, e meu pai também guitarrista, eles compravam, a gente comprava em sociedade uma guitarra, ou eu comprava uma sozinha, depois ele comprava, mas era tudo nosso ali, né, é, meu, eu cheguei a ter três Jens branca, a branca, sempre tive a branca, mas já tive floral, é, acho que eu já tive, só a branca e a floral, de Jens, né, guitarra do Satriani, eu tive a JS 1000 branca, animal, aquela guitarra, era um sonho, quando eu via o clipe da Always, eu achava animal, consegui comprar essa guitarra, comprei uma Chrome Boy do Satriani, eu gostava dela mais ou menos, porque ela era meio dourada, e dourada eu não curtia muito, inclusive, até um brother levou pro Satriani autografar, ele disse que o Satriani olhou pra guitarra, falou, it's very beautiful, né, daí ele falou que a guitarra tinha ficado dourada, que tinha ficado bem bonita, eu falei, porra, dourada, não quer trocar comigo com uma prateadinha? Tá, então eu não tinha tanta paixão por essa guitarra, porque ela era dourada, eu queria ela prateada, ok, também tive a oportunidade de ter aquela guitarra Crystal Planet, meu, Crystal Planet, aquela guitarra de plástico, né, uma guitarra de acrílico, é, e eu também não gostava muito dela, mas foi um bom negócio, falei, não, é uma guitarra raríssima, só tem 200 peças, falei, pô, legal, mas eu não curtia aquele som, né, era uma guitarra de plástico, puta, é, e que mais, eu tive a Fender Malmsteen, puta, Fender Malmsteen, animal, timbre animal, tudo animal, só que a guitarra desafinava, meu, porra, não sei o que, não tinha o que, não sei, meu, tudo certo, a guitarra tinha um pacto ali, que ela desafinava, meu, eu ficava assim, morrendo de ódio, mas a guitarra era maravilhosa, assim, o som dela, só tinha esse problema, levei lutei, não deu certo, que mais que eu tive, é, tive algumas Fenders Strato, tive Telecaster, meu, no decorrer da minha trajetória como guitarrista, eu tive muitas guitarras, mas, quando eu realmente queria comprar guitarras e ter, eu cheguei a ter mais ou menos umas 30, velho, nossa, para quem não tinha nada, velho, foi muito legal, porque eu estava batalhando muito com aulas, aula, 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 aparecendo um pouquinho ali no YouTube, o YouTube começando, e começou a minha agenda, meu, eu ficava trabalhando de segunda a domingo, meu, realmente, quase não tinha muito tempo para estudar, então, o meu estudo era no, já não conseguia mais estudar, tipo, oito horas por dia, como eu estudava, estudava ali no intervalo das aulas, assim, então, conseguia umas duas horinhas, depois mais uma horinha, depois uma meia horinha, eu não gosto muito assim, não conseguia mais eram tempo? Obrigado. 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 Obrigado.